Você sabia que segundo o Denatran, 4 em cada 100 veículos podem ser adulterados? Ou estar com algum agregado trocado? Isso acarreta além de desvalorização e problemas para financiamento e seguro. Então não caia armadilha, faça uma perícia cautelar na Vistori antes de comprar qualquer veículo. E tenha a garantia da rede de vistorias que mais cresce no Brasil. Vistori, Bacabal 220 em frente ao pavilhão. Ao lado da Pneus Bahia.